Agora, com a vibração da galera no palco do Forrozão do Tota, Andrezinho, garoto do forró ao vivo! Poxa vida, hein? Então vamos alançar, vamos sacudir? Seja bem-vindo! Andrezinho, garoto do forró ao vivo! Quero ver! E as suas coisas estão aqui E nesse apartamento você não entra mais Olha o que você me fez, foi detrás Família, a hora arrependida quer voltar atrás E aí? E já dei Você desforo mentiras com a rodada Eu se não acredito, mas é ponto de fada Não adianta vir com baixaria Oi! Correu! Homem carinhoso Carla, bonecão, vai zambio Oi! Tô ligando aqui na portaria Aqui você não entra mais Oi! Alô, corteio Alô, corteio Alô, corteio A galera sabe tudo Uh! Já deu só e conclui Te lamo partes que eu vou pagar Alô, corteio Vou ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Alô, corteio Poxa, me vem Capim, me deixou Uh! Capim, me deixou Alô, Leandro A família, Alves Sim, o jardim Com a gente Quero ver Tchau! Graças a vocês Da missão aqui Nesse apartamento Você não entra mais Uh! Olha o que você me fez Foi Alô, peixe Meu mano Agora repetida Quer voltar Atrás Tchau! Cadê? Eu sempre só me tirasse Uma voltada Eu sim não acredito Mas enquanto de fada Não adianta Me combaixaria Morrer Homem carinhoso Que é o que te amar Pega o elevador A sua marivaza Tô ligando Aqui na portaria Aqui você não entra mais Quem sabe Cadê? Uh! Tô ligando Pra te avisar Uh! Cadê? Saí com o dinheiro Chama o taxe Que eu vou pagar Bem! Alô, corteio Tô ligando Pra te avisar Que essa mulher Que vai sair Ela não pode mais dormir Tá proibida de entrar Uh! Uh! E leal Procultou meu rei Poxa vida É da boquinha Da Uh! Tchê! Vem chegando Um sucesso Tchê, 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 tchê Vale! Tchê, tchê Nossa senhora Uh! Alô, Cátia Alô, Vitória Alô, Jacque Oh! O Silvio Meu rei Jack Silva Vai, Jaco Quem sabe Contar Uh! Os dez 10 mandamento do amor Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer maranho 10 mandamento do amor Para confessar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo, começar com uma paquera E seu olhar, perder tudo o olhar dela E com um dia me chame para dançar Não se vacio Segundo o papo, a derrubar a minha Suavemente se apegar na sua mão O ciro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela se desigual O quarto é brincar no escurinho Pelo novo mal, que é no chãozinho O que tu tem que ser, tem que ser fadinho Presta atenção para o sexto mandamento Ela não vai esquecer do seu momento Alô, já que é meu Silvio Alô, Edson, meu velho Sétimo toque, ali fala de paixão Lá na sombete, dá se usar no coração E dá um velho adentro, diz que vai durar E ser fiel até a morte do meu No novo você diz que vai voltar Diz que amanhã vai ter lembronho Tem que ter fiel até a morte do meu Tem que ter fiel até a morte do meu Tem que ter fiel até a morte do meu É Rogério Bagulho É Rogério Bagulho Olha nosso amigo Mauro Os patos do forró Galera de Rio das Loixas Se uniradinho com a gente Mais um sucesso, meu rei Poxa vida Meu coração é seu nome Todo seu nome Vamos lá pro cartório Passa ele o seu nome Meu coração é seu nome Vamos lá pro cartório Vamos lá pro cartório Passa ele o seu nome Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance De valorizar De um dia em dia Mas você sofria Meu abraço, barrão, barrão, barrão Recebi E te fiz muito mal Apontei E caí na real Facilei com o bobo Sem noção Filha que bate Víde perdão Meu coração é seu Ele é todo De vocês, galera Lindo Tão vazia Meu coração é seu Ele é todo Seu nome Vamos lá pro cartório Passa ele o seu nome Capim mexeu Uh! Eita, três! Uh! Galera linda e maravilhosa Você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance Eu vim de valorizar E o dinheiro de mais Você sofria Dei valor a uma vida Percebi Que te fiz muito mal Apontei E caí na real Vacilei com o bobo Sem noção E é que bate E pedi perdão Oh! Meu coração Oh! Ele é todo Seu nome Vamos lá pro cartório Passa ele o seu nome Meu coração é seu Tome Ele é todo Seu nome Vamos lá pro cartório Passa ele o seu nome Tô aqui pra poder te falar Eu cansei de ficar no sofá Abraçado com a solidão Meu debo Meu debo Ele se tornou no lugar Abraçado com a solidão Pra poder assinar o contrato E ser donado Meu coito Meu coração Ele é todo Seu nome Vamos lá pro cartório Alô Angélica Alô Angélica Meu coração Jéssica E a toda galera presente Ei! Ei! Vamos lá pro cartório Passa ele o seu nome Cadê o gritinho da galera? Eu que tenho Eu que tenho Subiu, subiu, subiu Eu que tenho Subiu, subiu Eu que tenho Eu que tenho Fica a mão Fica a mão Poxa vida, hein Uou! Uou! Obrigado, patrão, toda Fica a mão Por favor Não me engana Fica junto Que contigo Eu me animo Pois teu cheiro Teu sabor Me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vem bailar Vem dançar E solte o corpo Pode bater você comigo Amor é meu Te agarrar Te agarrar E te encher Te ver Que abração E gerir Eu te apresente com a gente Uou! Uou! Que que tem Fica junto que contigo Eu me amado, pois tem cheiro cansado Me atrapa Só no amor quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar E o sol de fogo Pode nascer você comigo Amor é frio Te agarrar, te pegar e te encher de beijo Amor é bom quando você diz que vai embora Alô Amanda e família presente com a gente Alô Amanda, Alô Fia, Bruna e a toda a galera Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Vai mexendo moreninha sem parar E desse jeito eu tô correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina ainda mexe comigo Vai mexendo moreninha sem parar E desse jeito eu tô correndo perigo Rebola, 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 vem E desse jeito eu vou ser seu Rebola, 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 vai Assim vai, mano Galera de Rio Bonito Galera de Tanguá Manilha Rebola, 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 vem E desse jeito eu vou ser seu Galera de Rio Bonito Galera, rebola, 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 rebola Carla Budegão, eu tô com medo de me apaixonar Essa menina ainda mexe comigo Vai mexendo caninha sem parar Meu rei, meu rei baixinho Rebola, 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 vem, vai E desse jeito você é seu, meu bem Rebola, 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 vai Assim vai matar Rebola, 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 vem E desse jeito eu vou ser seu, meu bem Rebola, 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 vai Alô, Mariano, meu bem Quero ver Como é que sucesso? Poxa vida Suíte 14 Nossa semana Aruba, o testemunho Jornal, Luiz, mais um Zezé Alô, galera, presente com a gente aí Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui E assim, ó Vou te esperando Vou te contar O que é que eu tô imaginando Suíte 14 Bandeira, o que é que eu tô imaginando Quero ver Quero ver Vai ver que o frio é maior Quando eu não vou mais se importou Vem, filha, pode ser Sai, morrer, morrer, morrer Ainda é tempo pra nós Seu lugar é aqui Nem passou e nem vai passar Roda, gente, amor Briga, separa Quebra a cara Vem, filha, volta a ver E uns tem o outro A vida é tão sem graça Leandro, meu rei Família, o rei Parabéns, tchau O que é que eu tô imaginando Suíte, gato Ver a desculpa Nós dois amando A lua, o testemunho E jantar no edifé Juliano, meu rei Quero ver A vida inteira Nosso amor de sobremesa O que é que tem? Pegando na filmagem Leandro, produções Meu rei, meu rei Hoje a vida é Hoje a festa é nossa Hoje é sua amiga em foguete Quero ver Ô calor, calor Quero ver Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo Acorda cedo e trabalha Pegar o mesmo ouro E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me assona Era pra tomar uma Mas de novo deu insona A luz tá buçando um gig box Andrézinho no sacode O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sua parra, pique A luz tá buçando um gig box Andrézinho no sacode O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é sua parra, pique Porque Hoje é sua parra É sua alegria com essa galera ali Capim mexeu Capim mexeu Capim mexeu Alegria, alegria Mais um sucesso, um sucesso E assim ó Pensa no trem doido que tem gostoso Hoje não tem choro e nem me quer Dança sapequinha Caiu na minha lagoa Hoje eu vindo Quero ver Pensa no trem doido que tem gostoso Hoje não tem choro e nem me quer Essa sapequinha Caiu na minha lagoa Hoje eu viro jacaré Eu não tô mole Não, não tô mole Não Ela vai ver que o garotinho Tem pressão Eu não tô mole Eu me dou ela no meu braço Tudo ela no peito E tá feito um regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer e ir A brincar de fazer amor Vamos brincar deazeirinha, brincar de fazer amor Vamos brincar deazeirinha, brincar de fazer amor Quero ver Pensa no trem doito, tem quelque todo Hoje não tem jogo e ninguém quer Se essa beguinha cair na minha lagoa Hoje eu viro de arrozinho da Pensar no trem do Tivonete Mamãe a lerê Se essa beguinha cair na minha lagoa Hoje eu viro jacaré Eu não tô morta, essa amiga Carla Ela vai ver que o garotinho tem pressão Eu não tô morto, eu não tô morto Eu não tô ela no meu braço O dela no peito e tá feito um regaço Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor 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 Segura, 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 segura Mais um sucesso Olha o lobo mau aí É sua socorro Carroco Quero ver Ele é o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau Um lobo mau, um lobo mau É Edson É Edson Eu tenho, daqui a pouco tô chegando aí Um lobo mau, um lobo mau Eu tenho um amigo, alô marinheiro Um lobo mau, um lobo mau, um lobo mau E cada festa que ele quer só tira onda Guarda o menino assim que entona Pensa que cara abafou É um novo conselho Prefiro ficar olhando Fizendo de aposentada Ele passar, pai Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau É Edson Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau Um lobo mau, lobo mau, lobo mau Um lobo mau, lobo mau, lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau Um lobo mau, lobo mau, lobo mau Chega na festa, ele quer só tira onda Guarda o menino assim que entona Pensar que tá tira onda Pensar que tá abafando Pensar que tá abafando Quando tô com cedo Eu prefiro ficar olhando Quinze anos, quinze anos de aposentada Ele passar, paixão Um lobo mau, lobo mau, lobo mau Quero ver Eu tenho um amigo que quer ser um lobo mau Um lobo mau Galera linda Galera de Alcântara com a gente Galera de Al Shilda Solo Gráudia Oh, mas um sucesso, sucessão Poxa vida Gol nur didn't sin Garoto do gol Lilia galera limpa Eh, 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 eh Logra pra cima Logra pra cima Ei, ei, ei Huô Huô Essa menina linda tá louca pra namorar E fica me olhando com uma cara de sapato Quer beijar na minha boca, beijar o taberná Alô, Léo Lima, a sua pessoa ia presente Quer beijar na boca, não dá por nada A onda agora é um tapinha, né? Beijar na boca, não dá por nada A onda agora é um tapinha, né? E come, 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 o tapinha na rachada Pode ser que tá muito louco, alucinado Come, 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 o tapinha na rachada Galera linda, galera linda Essa menina linda tá louca pra namorar E fica me olhando com uma cara de sapato Quer beijar na minha boca, já não tá por nada A onda agora é um tapinha, né? Falou, tia! Quero ver! Meu mano, o Breno, o mano, o Cunha! Uh! O Adriano! Quero ver! Beijar na boca, não dá por nada A onda agora é um tapinha, né? Beijar na boca, não dá por nada A onda agora é um tapinha, né? E come, 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 come,, o tapinha na rachada Cadê você ficar muito louco, alucinado? A onda agora é um tapinha, né? носinado Pá ver se ficar muito louco, alucinado Tome, come, 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 o tabinha na rachada Cadê você ficar muito louco alucinada? Viu? Fim de um papara Quem gostou faz barulho Tchê, 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 tchê Galera linda, maravilhosa Vão-se embora, vão-se embora Uh! Oh! Uh! Caralho, que coisa! Oh, cortei! Uh! Liguei depois de ler A mágica procura Foi só beber, mas o roma Deu vontade de ligar Ninguém não me atendeu Caiu na caixa boçal E agora o que é que eu posso? Meu Deus, eu tô passando mal Passou cinco minutos Me mandou uma mensagem Dizendo que tá tarde Para com essa bobagem Falou que tava triste E que tudo acabou E bem naquela hora Com a sua música tocou O que é que tem? Bebi Uh! A galera sabe tudo Ei, 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 ei Bebi Chorei Quando tocou naquela foda Amorilhese, meu rei Bebi, Giovana E a dona é um presente Assim, ó Quando tocou naquela foda Falou de chê Bebi Bebi Chorei Roda de novo Por favor Aperto o play Chega! Uh! 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 Por favor Alegria Galera Lindo Ninguém depois De procurar Foi só beber Mas o roubo Deu vontade De ligar Ninguém não me atendeu Eu caio na caixa bolsal E agora o que é que eu faço? Meu Deus, eu tô passando mal Passou cinco minutos E mandou uma mensagem Dizendo que dá nada Vou parar com essa bobagem Falou que tava triste E que tudo acabou Alô, Rude, meu rei Rogério Bargulho E a toda a galera com a gente Ei, ei Ei, ei Bebi Você Quero um moda, amor de jeito Bebi Chorei Volta de novo Pupá É coração apaixonado Bebi Chorei Claudinho Alô, Gardim Bebi Chorei Volta de novo Pupá Vou apertar o play Vamos! Coisa linda Alô, Leandro Meu rei Caralho de Rio das Oitas Silva, Jardim A gente então Pera O rei Carcinho Você pode Ir pra qualquer você Que saquei Não tem nada a ver Eu não adoei você Mas ainda choro Quando eu comentar Não quero saber E assim, ó Me preocupo Apesar dos cruzados Eu sempre quero te ver Ainda vou além É uma relação Sei que não vai ser fácil A para eu também Então E hoje Tendo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Já se vive escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Em semana, quatro vezes Eu sofro bem a recaída Às vezes Eu queria ter o poder de apagar da memória E nessa fraqueza E nessa fraqueza tem força pra fazer com essa nossa história Não fique de um passado Não fique de um passado E fique da porta pra fora Mas toda vez que eu me lembro de você E nessa fraqueza tem um passado Mas toda vez que eu me lembro de você E nessa fraqueza tem um passado E nessa fraqueza tem um passado Se é pra beber eu bebo Mas se é pra ligar Mas não viu Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar eu choro Mas se é pra ligar eu não ligo Mas se ela ligar eu volto Eu sou do tipo que sobe e cala E choro ela em casa E choro ela em casa Mas não sei pegar de mim Eu posso até me afogar na cachaça Mas não deixo o diabo Brincar com a minha cara Ou calçada Alô primo Bruno Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E na boquinha da bigode Eu quero me afogar Quem sabe canta Se é pra beber eu bebo Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar Mas se é pra ligar Mas se é pra ligar não ligo Mas se é pra ligar Mas se é pra ligar Ai, cara Alô, Silvio, meu rei Tiago, toda a galera E aí? Eu sou do tipo que sobe e cala Que chora ela em casa Mas não sei pegar de mim Eu posso até me afogar na cachaça E pra não deixo jamais Brincar com a minha cara Vou tão saudade Mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo Mas não vou me humilhar E se quiser o meu Vai ter que me procurar Quero ver Se é pra beber Se é pra chorar Mas se é pra ligar não ligo Mas se é pra ligar eu vou Se é pra beber eu bebo De novo, de novo Se é pra beber eu vou De novo, de novo Se é pra ligar não ligo Mas se é pra ligar eu vou Se é pra beber eu bebo Se é pra chorar Se é pra ligar não ligo Mas se é pra ligar eu vou Mais um sucesso, sucessão Andrézinho Uh! Quero ver, quero ver Sim Vamos lá Alô, Carlos, meu rei Hoje eu não tô fazendo nada Eu vou dormir na rua Não vou cantar pra casa Partiu Partiu com Andrézinho Galera linda Bora, bora, bora amanhecer Simbora, bebê Vê o sol nascer Vê aí Vamos ficar doidão Olha o jeito que eu tô O jeito que eu tô Trapado, chapado Perdi o amor de casa Tô ruim Tô ruim Agora vou tomar mais uma Pra ficar bom Uh! Galera linda Olha o jeito que eu tô Olha o jeito que eu tô Trapado, perdi o amor de casa Tô ruim Tá de massinha Hoje eu não tô valendo nada Eu vou dormir na rua Não vou dominar pra casa Partiu Partiu com Andrézinho Bora, bora, bora amanhecer, semana bebê Tem o sol nascer Iê, iê, com música doidão Olha o jeito que eu tô, achei que eu tô E aí? Gente, eu vou de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô Chafado, chafado, curtiu Rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, tô ruim E essa é da Sandra que subiu, subiu Oi! Vai! Garoto, show! Vai! Coisarinha de se ver! Oi, me conhece, oi, vem Te levei pro meu ar, hein Vem brigar comigo, vai E vou fazer o soca, 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 soca Soca, soca, soca Na sala, no quarto, encostado na bota Vem pro camarim fazer o soca, 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 soca Soca, soca Na sala, no quarto, encostado na bota Vem pro camarim fazer o soca, 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 soca Vem pro camarim fazer o soca, 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 soca Na sala, no quarto, encostado na bota Vem pro camarim fazer o soca, 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 soca Soca, soca, soca Na sala, no quarto, encostado na bota Vem pro camarim fazer o soca, 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 soca Soca, 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 soca Na sala, no quarto, encostado na bota Vem pro canal, te dê que vai rolar o soca Galera linda! Coisa linda de se ver Vem de lá para o pão Quem tá feliz faz barulho Vão simbora, galera! Uh! Uou! Dá pra pensar em ele vir no bumbum Dá pra pensar em ele vir no bumbum Uh! Domingo de tarde Vou no orelhão Pariga, paz e a ti Chama pra dar um rolê Vela cidade com o rei garotinho Mineira é pra dizer Só por ostentação Eu bebo 51 Na conta de um milhão Quero ver Que vocês são meu padrão Me botar pra adorar Me acertar no paleto Dá pra pensar em ele vir no bumbum Dá pra pensar em ele vir no bumbum Uh! Domingo de tarde Domingo de tarde Vou no orelhão Pariga, paz e novinha Yeah! Vai lá pra dar um rolê Vela cidade com o rei garotinho Vela cidade com o rei garotinho Só por ostentação Eu bebo 51 Na conta de um milhão Oi, ai, ai E vocês são meu padrão Me botar pra adorar Me acertar no paleto Dá pra pensar em ele vir no bumbum Dá pra pensar em ele vir no bumbum Vem! E cura, senhor! Mais um sucesso, rei! Só sofre de amor Ei, amor! Ei, amor! Quem sabe cantar comigo Eu trouxe o fim A sua dor Não chore nunca mais a dor Eu sou o sol Sei cantar a chuva Do seu olhar Sou eu quem cuida Eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Oh, oh, oh! Vem! 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 Vem, quero, vem, quero, vem Ela mexeu Já me mexeu Não é possível, cara que foi chegando direito Tá procurando, sabe, vou ter que enxergar Como é que pode, rapaz do céu, não tô brigando mesmo Mas dê força pra ela, não tem minha Que ignorância da sua mãe, que te fez o asno Que covadinha do seu pai, deixar você sair Sem ter coragem de experimentar esse gordinho Gordinho, dá-se, meu rei Ei, gordinho, saliei Que moleque, meu freio Tudo essa é meu jeito Quem vai me mudar? Gordinho, saliei Que moleque, meu freio Eu sou a ferramenta de fazer Ei, gordinho, saliei Que moleque, meu freio Desculpa, esse é meu jeito Ei, gordinho, saliei Que moleque, meu freio Sou a ferramenta de fazer Arrancha nela Arrancha nela Gordinho, Renato, meu rei Arrancha nela E o sim Uou Quem tem, quem tem, quem tem Uou Obrigado, senhor É dois pra lá, é dois pra cá Não é possível Ela que foi chegando direito Mas eu curou se tarde vou ter que chegar Como é que pode? Papai do céu, muito obrigado mesmo Mas dê força pra ela Só tem minha Menor essa da sua mãe Que te fez gostosa Que corbadia do seu pai Deixar você sair Sem ter coragem De experimentar esse gordinho Que é boa demais Não dê pra rir Ei, gordinho, saliei Que moleque, meu freio Desculpa, esse é meu jeito Ei, gordinho, saliei Que moleque, meu freio Eu sou a perra Muita de fazer mulher Arrancha nela Arrancha nela Arrancha nela E abração, meu rei Que moleque, jefim, meu rei Poxa vida, hein Quero ver, quero ver, quero ver É assim, é assim, ó Arrancha nela Garoto do forró E assim A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora E eu arraso a mina A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora E eu arraso a mina Depois E aí 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 Ei, minha galera Minha mansada Minha turma Meu vovô Ei, mulher boa Gente boa Coisa linda No salão Eu vou perguntar Levante a mão Eu quero Vem que é cerveja Depois Cheia Depois Cheia E depois Cheia Cheia Galera linda Alô Treval do meu Se me traz um amor Veste comigo A hora de me aquecer Estava frito Se me traz um amor Nada mais vai me contar Agora é só comemorar Quero ver, quero ver E depois Cheia Que lindo Mais um sucesso Poxa vida Vem Amor e soca Amor e soca Amor e soca Amor e soca 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 Amor e soca Arrasa Meu pai é xóia Eu sou joia Papai pega coroa Eu pego a novinha Papai é xóia Papai é xóia Eu sou joia Papai pega coroa Soca Amor e soca Amor e soca Amor e soca Oi, piga Piga Amor e soca 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 Amor e soca Piga Amor e soca Meu pai é xóia Piga Pega a coroa Amor e soca Soca Amor e soca Soca, 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 soca Eu tentei dormir a noite Não consegui dormir O zumbido no ouvido Amor e soca Eu tentei dormir de noite Não consegui dormir O zumbido no ouvido Amor e soca Amor e soca Amor e soca Soca, 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 soca Amor e soca Oi, figa, oi, figa, show Vem, chegando a pedida assim, não é na dia Caru, caro, 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 caro Caru, caro, caro Te falo tantas coisas Quanto tento segurar a lágrima E assim chegando Entro no meu carro Carro, caro, vidro e antes de ir embora Eu te digo E aí? Ainda vou te esquecer E esteve aí Chega em casa e dou de cara Com a sua porta Uma puxa e o fim E eu pensei Eu vou partir E tá louco Uma senha que eu tô tentando enganar E aí? Uma senha que eu tô tentando enganar Quer ouvir a galera comigo E é só você fazer assim Eu volto E aí? Oi! E é só você fazer assim Eu volto É que eu tô tentando enganar Essa cara Eu treino Você de mim não soa da nada O teu sorriso Me de morte inteiro Até no cinto Sala de Deus E aí? Não é deixado eu ir Daquilo De me ver aqui Pra continuar Pra continuar Juntando força Pra poder falar Eu volto É só você sorrir Eu volto É só fazer assim Eu volto Eu volto E que eu volto Só sofre de amor Vem, não tem dinheiro pra beber Chegue em casa e dou de cara Com a sua foto Uma bicha e um filho pra cá E eu pensei Eu vou partir E falou pra logo Aqui na barção Léo Lima O homem do clima Que a pessoa ia E mais velha que eu tô tentando enganar Quero ver E é só você fazer assim Eu volto E é só você fazer assim Eu volto Eu volto Pra poder falar Eu volto É só você sorrir Eu volto É só me fazer assim Eu volto Eu volto Eu volto Eu volto 999159007 Ou 991019974 Andrezinho Garoto do forró Garoto do forró Eu volto Eu volto Eu volto